Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Que falta eu sinto de um bem Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Anastasia e Dominguinho, né? Dominguinho, saudades de tu, rapaz Com certeza que você tá bem lá em cima, viu? Eita, saudades do Rei da Sanfona, Dominguinho É isso aí, Joca Trio Sabiá, o Lucas, o Zito Um trio que a gente admira muito Corrazão do Brasil aqui na Conectados É... Das dez e meia ao meio-dia Também aí a reprise das dez às onze e meia da noite Sexta, sábado e domingo Vocês vão curtir o trio Sabiá Sexta, sábado e domingo direto aqui na Conectados Fala um pouco de que eu quero muita gente aí A molecada aí Quem é Pedro Sertanejo? Pedro Sertanejo foi uma pessoa muito importante Do forró em São Paulo Um grande... Além de tocar muito Ele tinha a sua casa de forró Então, rapaz E é seu irmão O irmão Pedro Sertanejo foi aquele baiano Que veio lá do Iopis da Cunha, rapaz Na época do Matulão ainda, né? Veio naquele pau de arara Veio aqui pro sul Quando chegou aqui em São Paulo Ele descobriu que dava pra fazer o que ele queria, né? Que era tocar sanfona Sanfona de alto baixo E aí ele... Ele montou um programa na Rádio... Na Rádio Clube de Santo André Ele montou um forró Na Rua Catumbi Que foi o maior sucesso Forró do Catumbi, é Lá ele montou uma gravadora Montou um estúdio de gravação Montou uma editora Fez um monte de coisas, sabe? O Baiano Arretado Que veio assim com a Careia Corais Lá do Nordeste, né? Fez muita coisa aqui em São Paulo O Pedro, sabe? Divulgou Ele foi o primeiro a montar o forró Em São Paulo, ao vivo, né? Porque tinha... Depois é que veio Asa Branca É, depois é que veio Asa Branca Veio muitos forrós depois disso pra cá Mas ele foi o primeiro a chegar assim e dizer Não, vamos botar esse... Porque ele fazia muito circo, sabe? Na época Ele fazia muito... Em circo, aquelas coisas E ele viu que tinha um público legal O pessoal gostava do forró Porque naquela época o pessoal dizia que São Paulo não gostava do forró, né? Joca São Paulo hoje Hoje Naquela época era menos Hoje tem mais de 8 milhões de nordestinos Pois é Mas tem uma coisa que o pessoal ainda... Não é só o nordestino que gosta de forró Qualquer um gosta de forró, meu irmão Qualquer um Qualquer lugar do mundo Hoje o forró é forró O forró de qualidade É por isso que eu digo Fava falando pra Anastácia esse dia O forró de qualidade Os trios de qualidade nunca morrem Morrem não É verdade Luiz Gonzaga Daqui a um milhão de anos As crianças estão falando Luiz Gonzaga Certeza Porque não... Não vai acabar Só se o planeta Terra acabar Não vai acabar A canjica A fogueira de São João Isso não vai acabar Isso tem forró de pé de certo Um trio bom É, rapaz Trio nordestino Ninguém vai esquecer do dom Não vai Vamos curtir mais uma? Vamos mandar uma de Pedro Sertanejo agora aqui Que é pra... Né? Mostrar o que ele veio fazer aqui no sul Então simbora Música 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 Longe, longe, muitas velas Nem a triste solidão Espera a chuva cair de novo Pra eu voltar pro meu sertão Espera a chuva cair de novo Pra eu voltar pro meu sertão Quando o perdido os teus olhos Se espalhar na plantação Eu te asseguro, não chores não, viu? Que eu voltarei, viu, meu coração Eu te asseguro, não chores não, viu? Que eu voltarei, viu, meu coração Eita, coisa boa! Já acabou, meu filho? Já? Já acabou! Rapaz, já? Daqui pra poucas, vinte e duas horas Tem mais, tem o Sabiá Obrigado, Joca Vinte e duas e trinta, né? Vinte e duas horas Vinte e duas horas? Vinte e duas horas Então pronto Obrigado Obrigado, Raimundo Obrigado Obrigado ao menino ali César César Obrigado a Gabriel que tá ali do lado Obrigado a todos, né? Espero que vocês tenham gostado Da nossa conversa E a gente tá aí, viu? Trinta anos, Trio Sabiá Um abraço a todos Obrigado, Lucas Obrigado, meu querido, você Por esse espaço, viu? Obrigado Um abraço a todos que estão vendo A gente que estava vendo Estão e que estavam vindo também Um abração a todos Bacana E vem aí o CD do Trio Sabiá Trinta anos Obrigado, Trio Sabiá Obrigado, meu povo Forrazão do Brasil Deu um pipoco de emoção Você ouviu um dos maiores sucessos do rádio brasileiro Forrazão do Brasil Forrazão do Brasil Forrazão do Brasil Com ele, Raimundo e Nonato O pai d'égua Música, cultura e muita alegria Você ouviu Forrazão do Brasil Com Raimundo Nonato Rádio Conecta Luz Música Eu fui matando os meus heróis Aos poucos Como se já não tivesse Nenhuma lição pra aprender Música Eu sou uma contradição Que pode na minha mão Fazer com que tudo o que eu digo Faça algum sentido Eu quis me perder Por aí Vendi o amor